Meu coração não aguenta, não aguenta, não aguenta Esperar ela sair Na hora que ela entrar eu vou ter um trecho Eu tô chorando agora, mas é na hora que ela entrar Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Como vocês viram o vídeo anterior, foi o vídeo de arrume-se comigo para o casamento Agora nós estamos indo, já coloquei aqui no GPS É na Avenida Anhanguera A Melissa tá aqui, né meu? Tá calor hoje Então o Gustavo colocou roupa social, mas ninguém colocou terno não, porque tá bem calor Graças a Deus, né Tamir, se ela estiver vendo esse vídeo Porque ela tava todo mundo rezando pra não chover no casamento dela Porque se eu não me engano vai ser ao ar livre É uma chácara gigante, lá eu vou filmar tudo pra vocês E vai ser tudo ao ar livre Segue o GPS, hein? Então é isso pessoal, deixa o likezinho no vídeo Se inscreva no canal se você não for inscrito E acompanha o vídeo até o final E aí E aí E aí E aí E aí Olha gente, que lindo, Tamiris e Felipe, olha Ela pensou em tudo Muito legal As madrinhas ali, ó, tudo pra entrar Eu amo, amor Daminha em treinamento, que legal Tudo bem, Nel? Tudo bem, Nel? A Nel já quer brincar um monte O Guto tá aqui Ó, a Nel já quis tirar o sapato Fala pessoal aqui, fala Não, senta filha, senta Fala Ô, meu amor, senta Fala oi Fala, olha o meu lacinho no cabelo Olha Olha, mamãe Olha, mamãe Já já meu pai chega Meu pai foi estacionar Olha, gente O noivo chegou Ali, ó Passando ali Ó o noivo Cumprimentando as madrinhas Cerimonialista A mãe da noiva e o pai Aqui a mãe da noiva de azul Ela tá muito linda Amei Amei, Glorinha Quero filmar tudinho Tinha que ser assim Não podia ser diferente Tinha que ser assim Não podia ser diferente Ele tá entrando de cavalo, gente Ele tá entrando de cavalo Pra cerimônia Ela vai sair de cavalo Com certeza Ai, eu tô me segurando Pra não chorar Não quero borrar maquiagem Agora Tinha que ser assim Jamais imaginei Mas tinha que ser O nosso noivo Felipe Boa noite a todos Sejam todos muito bem-vindos A celebração de casamento Do Felipe e da Tamires Todos vocês foram convidados Com toda a consideração Para participar deste momento Tão inesquecível na vida do casal Sendo assim Vamos receber os pais da noiva Wilson e Glória Tô tremendo Tô tremendo E aí Tô tremendo Os irmãos, agora os padrinhos Os padrinhos Vanessa, eu e eu E eu e eu Na hora que ela entrar, eu vou ter um trecho Eu tô chorando agora, mas é na hora que ela entrar Lá vem a noiva Lá vem a noiva Miguel e Evelyn Miguel? Gi, eu ainda dá tempo de fugir Ai meu coração Tá disparado Ai Meu coração não aguenta Não aguenta, não aguenta Esperar ela sair Chegou o momento em que todos nós esperávamos Que divina Que divina Que divina Que divina Quixot A CIDADE NO BRASIL 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 Vai jogar o buquê Vai jogar o buquê Falou pessoal Amiga casada com sucesso Agora eu vou gravar pra vocês Mais ou menos que tem música Direitos autorais Pessoal, foi dali que a Tamiris desceu Ela tá lá trocando de roupa agora Olha a decoração Eu sabia que eu tava vendo o drone lá no céu E os seus lábios Vai, vai, vai O que é isso? Pessoal, agora são meia-noite E a gente tá indo embora Exalto, tô morta, tô morta Caso meu sal tava dando muito meu pé Tô até descalço agora Gustavo tá ali E é isso gente, vou finalizar o vídeo aqui pra vocês Porque eu acho que o intuito desse vídeo Foi mostrar pra vocês a festa do casamento E eu espero que vocês tenham gostado E é isso Até o próximo vídeo, deixa seu like, seu comentário E tchau